Oi, todo mundo do canal Feministas da Grazi, tudo bem com vocês? Bom, o nosso vídeo de hoje vai mostrar pra vocês algumas comprinhas que eu fui juntando aí durante um tempo, acumuladas, tem mais coisa, vou fazer dois vídeos, porque é muita coisa, e alguns presentes, gente, porque dia 20 agora foi meu aniversário, então vou mostrar pra vocês alguns presentes que eu ganhei de aniversário, tá? Então não sai daí, fica comigo nesse vídeo e bora lá! Bom, gente, vou começar a mostrar os presentes que eu ganhei de aniversário, eu fiz 45 anos, né? Inclusive eu pus um vídeo aí no canal maquiando pro dia, e aí eu ganhei alguns presentes, né? Não fiz festa, porque não tem como, mas as pessoas foram muito bacanas, assim, trouxeram algumas coisinhas pra mim, e eu acho bem bacana, e vou mostrar pra vocês o que eu ganhei. Bom, eu ganhei, vou começar por um item que eu gostei muito, foi a minha cunhada, que é a minha cumadre, que me deu essa blusa, olha que blusa bonita, gente! É uma blusa de lã, com a cintura apertadinha, punho, ó, olha assim, manga bufante e punho apertadinho, super diferente, ó, e bem decotadona, ficou bem bacana no corpo, vou pôr a foto aí pra vocês, tá bom? Dela já no corpo, pra vocês verem como é que ficou, mas bem bonita a blusa, ó, nesse tom de verde que tá na moda e quentinha, né? Porque olha aqui, vocês tão vendo que eu tô cheia de blusa, o preto hoje tá gelado. Então eu adorei a blusa, a mesma cunhada me deu uma blusinha também de calor, deixa eu pegar aqui em cima desse banquinho. Olha, que foi essa daqui, eu adoro essas blusinhas de golinha mais alta, que são regatas, porque eu acho que fica legal debaixo de blazer, né? Essa é mais compridinha, ó, bem compridinha, no tamanho GG, GG da Malve, e eu adorei, a malha da Malve é ótima, né? Essa aqui é meio caneladinha, ó, então adorei o presente, achei lindo. O meu afilhado me deu uma coisa que eu amo ganhar, que é planner, olha, super bonitinho o planner, tem aqui pra marcação das datas, e olha, separadinho por semana, segunda, terça, quarta, muito legal o plannerzinho. E eu gostei desse porque ele é prático, né? Pequenininho, cabe na bolsa, a maioria dos planners são aqueles destacáveis, e esse daqui é todo completinho, achei bem legal ganhar do Gabriel. Bom, ganhei também uma coleção de meia divertida, eu adoro meia divertida, gente, eu gosto bem dessas coisas infantis, né? E aí o meu cunhado, irmão do meu marido, né, que mora fora, trouxe pra mim um monte de meia divertida, ó, de girafinha, tem essa aqui que é de lhama, mais uma de lhama, ó, tem essa daqui que é de girafinha também, tem uma aqui que não tem nenhum desenho, que é a mais neutra de todas, e ele trouxe pra mim esse mortal de meia divertida, que eu adorei, que eu gosto, primeiro, que é o preto gelado, né? Então você usa meia o tempo todo, o dia inteiro, e segundo, porque é bacana, você tá com o meu todo dentro de casa, a gente acaba ficando mais descalço do que sapato, então coloca uma coisinha mais divertidinha no pé, já alegra o dia. E ele também trouxe pra mim um perfume, ó, chama Baby Cher, é o de perfume, nem sei como é que fala, e é lindo o perfume, ele veio, é um vidro super bonito, ó, e ele ainda veio solto, né, mas pra gente encaixar, como se fosse um chaveirinho cheio de strass, olha que chiquésimo, ele adora me dar perfume importado, gente, esse cunhado meu, assim, é o must, porque é a mesma coleção, eu acho que depois que eu casei, ele já me deu cinco ou seis perfumes importados, ele gosta de trazer pra mim perfume importado, e é uma delícia, esse aqui é bem docinho, sabe, tem um cheirinho bem doce, eu adorei o presente, lógico, adorei, e também ganhei de uma amiga, uma gola, que é outra coisa que a gente usa muito aqui em ouro preto, olha que cor linda, bem fofinha, bem gostosa, aquela golinha de usar, né, nos dias frios aí, pra você sair com o pescoço bem quentinho, acho que eu vou até ficar com ela aqui no vídeo, pra poder ficar bem quentinha, porque tá gelado, que tá, deve estar uns doze graus agora, e são o quê? Sete horas da noite, imagina de madrugada, o negócio vai pegar. Bom, então, de presente eu ganhei também flores, gente, mas as flores normalmente eu levo pra casa dos meus pais, porque lá ela tem uma área, então eu ganhei uma flor de uma amiga antiga, eu adorei o presente, chegou aqui, me deu uma flor, uma pessoa que eu não via já há muito, muito tempo, devia ter o quê? Uns oito anos que eu não a via, ela é, era minha colega de ginásio, né, a gente era muito amiga, e aí ela apareceu aqui na porta e trouxe, eu achei muito bacana, adorei, e ganhei também de uma outra amiga essa paleta, que inclusive eu usei no dia da maquiagem, no aniversário, olha que linda, ó, chiquerésima paleta, além de um monte de mensagem, né, gente, os meus afiliados todos mandaram um monte de mensagem pra Din Din, eu adorei esses presentes. Bom, agora vamos passar pras comprinhas, eu vou mostrar uma comprinha de farmácia que eu fiz, que é só uma coisinha pra poder depois passar pras roupas, tá bom? Eu comprei esse óleo de amêndoa, né, paixão, chama Tentadora, 24 horas, quando eu tava grávida do Arthur, há 16 anos atrás, eu usava um rosinha desse pra passar na barriga pra não dar estrias, e eu adorava o cheiro, gente, porque o cheiro dura no corpo, né, e eu tinha muito tempo que eu não via mais esse óleo paixão, e eu vi outro dia na Araújo, comprei, o meu não é grande, ó, a embalagem pequenininha, porque como eu tenho muita coisa, eu prefiro comprar, ele é 100ml, mesmo assim é 100ml, mas é bem cheirosinho, eu gostei de ter achado de novo, porque é igual, eu acho que eu já falei pra vocês em outro vídeo, eu morro de preguiça de passar creme no corpo, então, primeira coisa, eu adoro sabonete oleoso debaixo do chuveiro, que aí você passa o sabonete e já sente que o corpo tá hidratado, e segundo, isso aqui também você pode usar debaixo do chuveiro, ó, e já sai com o corpo hidratado e cheiroso, então, eu adorei o óleo paixão, vou colocar o preço aí pra vocês, porque tem algumas coisas, gente, que eu já tirei a etiqueta, e aí eu não sei o preço de cor, mas eu vou colocar aí pra vocês, em cima, os preços das coisas que eu não tiver aqui pra mostrar, tá bom? Bom, agora vamos passar pra roupa, eu fui na semana retrasada ao shopping, porque eu precisava trocar umas coisas que eu tinha comprado já uns dois meses atrás, e aí acabou que eu fui comprando umas coisinhas de inverno, porque o ouro preto precisa, né? E eu tenho uma bendita de uma mania, que é o seguinte, quando o ouro preto tá calor, eu olho pra essas roupas minhas de frio, vai me dando giriza, porque eu detesto roupa, eu detesto calor, no calor eu queria andar de biquíni, eu pudesse, eu ficaria de biquíni o dia inteiro, porque eu detesto calor, me incomoda, me faz mal, então, eu chego aqui pra trocar de roupa, eu olho e falo, gente, eu não quero vestir nada, e a impressão que eu tenho é que jamais chegaria ao ponto de eu vestir uma blusa de lã, e aí o que que eu faço? Dou as minhas blusas de lã, tudo pros outros, dou minhas cacharré, réis ou réus, né? Cacharré, eu dou essas suéterzinhas e vou distribuindo, só que aí chega o inverno, vem esse frio louco de ouro preto, de chegar a 3 graus de madrugada, e aí tem a mulher que comprar tudo de novo. E eu comprei essa daqui, ó, que tava na promoção, eu acho que essa aqui foi na Renner, na Renner mesmo, da Marfino, ó, e é uma blusa bem grossa, eu achei até engraçado, gente, porque o shopping, eu imaginei que agora teria promoções as roupas de verão, né, porque a gente tá no inverno, eu achei que as roupas de inverno iam seriam mais caras, mas não, todas as lojas que eu fui, as promoções eram de inverno, estranho, né? Mas olha, ela é bem grossa, gente, bem grossa mesmo, eu não usei ainda, e ela tem uma gola canoa, olha que linda, é uma gola canoa, ó, não é muito compridona, ela é mais curtinha, outro verde, né, coincidentemente, com a que eu ganhei, mas essa aqui eu comprei antes, né, da que eu ganhei, e eu amei a blusa, não tá com preço mais, já tirei a etiqueta, porque eu já coloquei no lugar, mas não usei ainda, então amei, bem gostosa mesmo, olha o tanto que ela é grossa, ó, bem grossona, e a promoção tava assim, as blusas de lã muito pesadas, tava R$ 90, R$ 99,90, R$ 89,90, R$ 79,90, então tava uma promoção realmente que valeu a pena. Uma outra coisinha que eu comprei também, eu acho que essa daqui foi na C&A, foi essa calça de plush, olha que delícia, gente, tem punho também, e é uma calça de plush no tamanho GG, ficou ótima no corpo, eu não sou de usar essas roupas esportivas pra sair, mas como eu tô ficando em casa, então acho que o conforto tá bem bacana, a gente andar bonitinha e confortável, né? Então amei a calça, uma delícia, eu queria uma blusa também, da mesma cor, mas não tinha, tinha até outras blusas de plush lá, mas com cores diferentes, então não consegui fazer um conjunto. Mas eu adorei a calça, ó, bolso, bolso grande, né? Então gostei demais dessa calça, um rosa bem bonito, bem fofinho, aquele plush bem fofinho, gostei muito dessa aquisição. Bom, outra coisa também de inverno que eu comprei, e essa daqui foi na Renner também, essa tá com etiqueta, ó, foi R$ 59,90 na Renner, que foi essa boina, eu já mostrei pra vocês que eu comprei uma boina também no AliExpress, né, que chegou, vermelhinha, só que antes da vermelhinha eu já tinha comprado essa, na pretinha, que eu achei bem linda, comprei lá na Renner, ó, é uma boininha mesmo de lã, lã bem gostosinha também, gente, mais grossinha do que a da AliExpress, tá? Foi R$ 59,90 aí, eu adorei a compra, ela é bem cheia de pelinho também, ó, dá pra ver, né, os pelinhos, e eu adorei a compra, e pra completar a boina, eu comprei um cash call também, olha que luxo, ele é bem grosso, ó, grosso agora de largura, tá, gente, bem grosso, uma lã bem gostosa, e tem umas pérolazinhas de tamanhos diferentes, tá vendo? Aqui, ó, muito bacana, olha, bem encorpado, né, e ele é bem grande, ó, dá pra dar várias voltas aí, ó, agora ficou invernal mesmo, agora já posso ir até pra Campo de Jordão, que dá conta, então eu comprei esse, e esse daqui também ainda tá com preço, foi R$ 79,90 também na Renner, inclusive, no dia que eu fui, tinha boinas de tudo quanto é cor, fiquei doida, né, mas falei, não, gente, eu já comprei a da China que vai chegar, deixa eu levar uma preta, eu já tenho uma bege e tenho uma cinza, comprei a preta e veio a vermelha no Ali, chega, né, já tá muito bom, então eu comprei esse cash call, que foi R$ 79,90, bom, gente, e hoje, pra não ficar muito comprido o vídeo, eu vim mostrar pra vocês a última coisa que eu comprei, essa aqui eu comprei no Mercado Livre, é porque eu adoro saída de praia longa, e as minhas já estavam muito feinhas, eu acabei distribuindo, eu distribuo tudo que eu acho, tá, gente, que eu canso, eu vou distribuindo, então eu comprei essa saída de praia aqui, ó, que é branquinha, tá vendo, de manga curta, mas ela é bem comprida, ela tem um babado aqui embaixo, ó, um babadão mesmo, ela é transparente, né, saída de praia normalmente todas são, e eu adorei, tem uma faixa pra amarrar na frente, ó, fica bem elegante, bem bonita ali, pra você sair da praia bem vestida depois, né, de tomar sol, imagina, enquanto eu tô branca, vai ficar quase da mesma cor da saída, mas depois que eu pegar um pouquinho de sol, vai ficar legal, vai ficar bonito, e eu acho que vou gostar bastante, eu vou pôr a foto da moça aí também, pra vocês verem como é que ela fica no corpo, porque essa ainda não vesti, porque não tem como, gente, tá gelado, nem pra experimentar, não tem jeito ainda, mas foi as minhas comprinhas, tem mais coisa, como eu já falei pra vocês, né, porque eu acumulei já tem muito tempo que eu não faço vídeo de comprinhas, a não ser os da Shein, mas eu resolvi dividir, porque senão vai ficar muito tempo de vídeo, ninguém vai ter paciência pra escutar a Graziele, mas se você gostou desse vídeo e não quer perder as próximas comprinhas, se inscreve no canal, deixa o seu like, e vem comigo pro universo feminino, as mulheres unidas jamais serão vencidas, tá? Muito obrigada por ter ficado comigo, um beijo e até o próximo vídeo!